o sapo implanta Dudu, o sapo implanta o desativador foi recuperado Dudu, o sapo implanta vai, 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 tranquilo apagam o saco mano, vai, vai vai, calma o carro do disto mano, não mata, mata eu to no meio da fumata aqui, velho eu to cego, porra 5 segundos restantes, um desativador... Não, tá pronto, só por ele dar um colho. Tá pronto. Pelo só por mim. Boa! Inimigos neutralizados, aliados venceram. Boa, seu polo. Você tá secão no meio da fumaça, velho!